Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Massaro por aqui, falando sobre o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo para o cargo de Assistente Técnico Administrativo. Então, esse concurso está suspenso até o momento, devido a esse momento aí chato, esse momento ruim em que estamos passando, mas ele será retomado. Então, acesse sempre o site da Banca Vunesp, que é a organizadora desse concurso. Então, como é que você vai estudar para esse concurso? Você que já está estudando, ótimo. Continue, não desista. É uma oportunidade muito boa, você vai estar tirando aí R$2.832,11, nível médio, você já deve conhecer os requisitos. As inscrições já foram encerradas, mas acesse sempre o site da Banca para você ficar por dentro de tudo, tá legal? Então, você vai estudar português, assine lógico, conhecimentos comuns, conhecimentos específicos, mas redação. Aí você pode estar falando assim, ah, não sei redação, redação é treino. Redação é treino, só você treinar. Leio o edital, tu que leio o edital para você conhecer tudo sobre o concurso. Vão ser ofertadas aí quatro vagas. Ah, Rodrigo, mas vai ter muita gente. Não foque no problema, foque na solução. Vá lá, dê o seu melhor. E como é que eu te indico para você estar estudando para esse concurso? Baixar provas anteriores da Banca Vunesp, resolver bastante, para você ver como que a banca se comunica. Ah, Rodrigo, mas eu conheço a Banca Vunesp. Ótimo, baixe mais provas. Tem provas recentes, vai fazendo essas provas. Erro muitas questões, Rodrigo, quando eu resolvo as questões aqui em casa. O que você faz? Pegue os erros e tem que corrigi-los. Você não pode ficar com dúvida, tá bom? Quando você for estudar também, você pode pegar cada tema, jogar no Google, para você buscar pela teoria. A teoria é 20% e a prática é 80%. Além disso, também tem muitos professores especialistas nos assuntos, que comentam cada questão e dão até aulas. Aí você pode estar aproveitando essas aulas, anotar no seu caderno, para você fazer aí a sua própria postila. E se você também quiser a melhor, a postila para assistente técnico administrativo do CAL São Paulo, deixe também o link aí na descrição desse vídeo, que inclusive você consegue baixar o sumário, que você vai ver que cobre todo o conteúdo programático. a postila S, que vai te ajudar a ter a melhor preparação e foi feita por especialistas no assunto. Ó, cobre todo o edital. Muito bom, muito bacana. Eu consumo esses materiais, materiais esses aí, que são muito bons, tá bom? Então você faz isso, né? Pega aí as questões, resolva, joga no seu caderno, vai estudando, aproveite as brechas. O concurso pode ser aí retomado a qualquer momento e você tem que estar preparado, preparado. Não é aflipego de surpresa. Não estava estudando, tem que continuar estudando. Aproveite essa brecha, porque esse é o momento para você estudar mais. Eu também tive concursos que foram suspensos. O que eu fiz? Bateu aquele desânimo e tal. Mas eu falei, vou estudar isso aqui. Estudei 90% do edital, quebrando muitas questões e continuando estudando firme e forte. Firme e forte, não pode desistir. Por quê? Porque os concursos vão vir com tudo e só vão conseguir passar quem estiver realmente preparado. Tá bom? Então esse é o meu recado, essa é a dica. Teoria 20%, prática 80%, faça muitas questões exaustivamente. Você consegue no site PQConcurso, PCIConcurso, calhar de provas da Banca Vunesp. Tá legal? Fico por aqui. Bons estudos, boa prova. Tchau! Tchau! Tchau!